Notícias de todo o mundo de Blas de Otero. Este é o último poema da minha vida. São 7h20 da tarde de 19 de janeiro de 1971. Encontro-me em Madrid. A minha mão esquerda é uma aranha segurando o papel. Ouvem-se os motores de carros, o ruído do elevador, o boom da América Latina. Ao meu lado, uma jarra de talaveira com espigas de aveia como um chapéu de chuva feminino. Há um corta-papéis, comprado em Pequim. Há o recibo da renda. Há uma foto colorida e uma figura de barro portuguesa. Mas ainda não comecei o poema. Estranho que alguns homens, Virgílio, Dylan Thomas, Gabriel Egalan e companhia, façam poemas como quem vai editar um jornal terrivelmente sério. Começo a considerar a hipótese de não começar o poema. Deixá-lo para depois de morrer. Para depois do desfecho. Para depois do café da manhã. Para depois. Deixá-lo para depois do desfecho. Tchau, tchau.